Dica número 1. Nasci no Egito. Dica número 2. Fui um judeu, da tribo de Efraim. Dica número 3. Sou um profeta, venerado no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Dica número 4. Eu me chamava Oseias, até mudar de nome. Dica número 5. Um dos livros do Antigo Testamento leva o meu nome. Dica número 6. Meu nome em hebraico significa, o Senhor é a salvação. Dica número 7. Caleb foi meu grande amigo. Dica número 8. Fui um dos doze espias de Moisés. Dica número 9. Pedi a Deus que parasse o sol. Dica número 10. Fui um grande guerreiro. Dica número 11. Lutei contra os amalequitas. Dica número 12. Meu pai se chamava Anum. Dica número 13. Ajudei Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto do Sinai. Dica número 14. Ajudei a conduzir o povo escolhido à terra prometida. Dica número 15. Liderei a conquista de Canaã. Dica número 16. Liderei o cerco de Jericó. Dica número 17. Eu estava presente no Monte Sinai quando Moisés recebeu os dez mandamentos de Deus. Dica número 18. Liderei a divisão da terra de Canaã entre as doze tribos de Israel. Dica número 19. Após a minha morte se deu início o período de juízes em Israel. Dica número 20. Guiei o povo na travessia do Rio Jordão. Dica número 17. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, Josué.